Literatura fantástica brasileira de autoria feminina de diferentes regiões do Brasil em diferentes vertentes do Fantástico. Aqui tem. E aí, tudo fantástico você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo da playlist Lançamentos Fantásticos, onde eu falo dos livros que eu recebi aqui no Fantástico Recursos, gentilmente enviados pelos editores, editoras, escritores e escritores. Lembrando, como sempre, aqui são livros recebidos, não são livros lidos, então eu vou mostrar as possibilidades para você que quer conhecer mais, para você ir no site, está tudo aqui na descrição do vídeo, então eu não vou entrar em pormenores do redo, de descrição de personagens e tudo mais, beleza? Vou começar aqui falando, meu povo, deixa eu falar aqui da patroa, vou começar falando da patroa aqui, da patroa Dona Mary Shelley. Sim, tem a Mary Shelley aqui, fala ali que é nacional, por quê? Porque isso aqui é uma adaptação em quadrinhos lançado no Brasil pela editora Script, então agradeço a editora Script pelo envio. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos uma reeleitora em quadrinhos do clássico da Dona Mary Shelley, do clássico da Dona Mary Shelley, pelas mãos do artista alemão Ralf Koenig. Ralf Koenig, que tem uma larga experiência, larga tradição em um dos quadrinhos, ganhador de vários prêmios, e aqui ele imprime o seu olhar sobre a obra de Mary Shelley, sempre dizendo, ele fala aqui, baseado na obra de Mary Shelley, no sentido de que aqui ele estabelece um diálogo. Nós temos um narrador anônimo que escreve uma carta furiosa para a Dona Mary Shelley dizendo que não é bem assim a história como ela contou quando ele termina de ler o romance Frequenstein, não, tá? Então o que esse narrador tem a dizer para Mary Shelley sobre a sua obra maior, tá? Chama atenção aqui, apesar do traço cartunesco aqui, lembra muito o desenho infantil, mas não, a história aqui é sinistra. Então fica a dica, bela obra do Mary Shelley, do Ralf Koenig, tá? Para você, confere aí na descrição do vídeo. Especificamente falando de autores brasileiros, tenho duas dicas aqui que também chegaram às minhas mãos aqui. Para começar, esse aqui da Lindervânia Martins, escritora maranhense, com a obra de Tereza Decide Falar. Mais de uma dezenas de contos variados que atravessam diferentes expressões do insólito, tá? Aqui é o Fantástico, da sua forma variada, do conto Fantástico, do insólito, do neofantástico e tudo mais, para que você possa se deleitar com essas diferentes possibilidades que o Fantástico oferece, beleza? Essa daqui, no caso, deixe-me ler aqui o prefácio para vocês, não é o prefácio não, deixe-me ler aqui a orelha para ilustrar para vocês o que nós temos. Nós temos, nos contos de Tereza Decide Falar, a escritora maranhense Lindervânia Martins atravessa cenários sufocantes, passando tanto pelo cotidiano como pelo Fantástico. Nas 15 temas do livro, a vida monótona e sem perspectiva dos personagens levam a busca incessante e geralmente frustrada, por mudanças envolvendo desde animais capazes de falar e escrever, até uma família abduzida a poetês e um debate com a morte para negociar o adiamento improvável do seu fim. Precisa falar mais? Então fica a dica aqui, Tereza Decide Falar, que é um dos contos aqui da obra da Lindervânia Martins. Obrigado, Lindervânia, pelo aviso. Aqui, falei do Maranhão, ou seja, Fantástico no Destino. Vamos falar aqui do Fantástico, do Centro-Oeste, aqui do meu escritor do Mato Grosso, Tânia Souza, com duas obras estranhas, delicadezas, onde aqui nós temos, neste volume, reúne-se contos, causos, poemas, fábulas e micronarrativas. Tânia Souza apresenta cenários inusitados do universo feminino. Suas narrativas revelam moças que derramam silêncio no olhar, sereias, dragões, tecedores de galáxias, contadores de histórias, bruxas androides e outras criaturas que enchem de magias nosso coração. Então fica a dica para você conhecer o trabalho aqui da Tânia Souza, Tânia Souza, que vive no Mato Grosso do Sul. Também da Tânia, chegou aqui, microficções e outras fantasmagorias poéticas, como o próprio Tito já está falando, né? Aqui são micro-narrativas, micro-contos, uma leitura prazerosa para você ter a sua dose de Fantástico diariamente, tá? E essas duas obras da Tânia chegaram em minhas mãos por meio de uma outra obra, uma outra escritora, que é a dona Adriana Alberti. Adriana Alberti, isso aqui é livro teórico, meu povo. Aqui é interessante porque a Adriana Alberti, eu trabalhei com ela na edição da editora Wish de A Rainha do Ignoto, que, pô, não é porque eu participo não, mas uma das melhores edições da Rainha do Ignoto no Brasil, né? Agora tem várias, né? Mas na época, a Wish foi uma das primeiras a resgatar essa obra depois da edição de 2003, tá? Então aqui eu fiz o prefácio da obra e a Adriana Alberti fez o postfácio da obra, tá? E aqui ela lança uma obra específica analisando esse clássico, a gente tá falando aqui de Fantástico de Autoria Feminina, o clássico da dona Emília Freitas de 1899, que eu já fiz vídeo no Fantástico Cursos, vou deixar marcada em cima, que é a primeira obra de fantasia nacional, a primeira obra de ficção científica de Autoria Feminina, e aqui a Adriana Alberti, em busca da Rainha do Ignoto, ela tá falando aqui, vai abordar o que tá aqui no subtítulo, A Mulher Transgressão do Fantástico focando na Rainha do Ignoto da Emília Freitas, tá? Então aqui, publicação da editora Dialética Editorial, vou deixar o link também aí, parabéns, parabéns Adriana por preencher lacunas no estudo dessa escritora fundamental do Fantástico Brasileiro, tá? Falei de livros teóricos, falei de livros literários, né? Então a gente vai falar aqui de mais uma, aqui agora é romance, né? A gente tá falando aqui de Ana Lúcia Merege, a grande dama da fantasia nacional, com os Pilares de Melkart, nova obra dela, pela editora Draco, bela capa, né? Esse é também um diferencial do editora Draco, aliás, uma marca da editora Draco, no sentido de que sempre apresenta belos projetos gráficos, integrados com as propostas das suas obras, tá? Fiz live aqui já com a Ana Lúcia Merege, na época da campanha de financiamento dos Pilares de Melkart, por quê? Porque aqui nós temos o Fantástico na Antiguidade, quer escrever Fantástico na Antiguidade? Quer saber como esse período da nossa história é tão rico? Pode fornecer matéria-prima para as suas narrativas? Então, olha aqui um exemplo prático de com a Ana Lúcia Merege, os Pilares de Melkart, viagens, bautasar, elícias. Leio pra vocês, Os Pilares de Melkart é um novo livro de Ana Lúcia Merege, de O Castelo das Águias e muitas outras histórias, com ilustrações de Eriksama e três cinco narrativas originais inspiradas pelos mitos e textos clássicos com algumas referências contemporâneas, porém, carregadas no melodioso sussurro das musas. Abra as velas e desbrave esses mares que desafiam os espíritos mais destemidos. Eu falei aqui que era romance, mas na verdade são diferentes aventuras daqui que você vai encontrar. Fica a dica para você conhecer os Pilares de Melkart, Viagens de Baltasar, Elícias da Ana Lúcia Merege. E também, falando aqui, falei de que esse vídeo aqui é sobre o fantástico de autoria feminina, então deixa eu fechar aqui com terrores, terrores asiáticos, bela capa, metalizado aqui, né? que traz os terrores nas diferentes regiões da Ásia. Para ser mais específico, nós temos da China, da Coreia, da Filipinas, de Pocado, da Índia, da Indonésia, do Japão, da Malásia, de Miramar, do Nepal, do Vietnã e da Tailândia, não estou nem chegando direito aqui. Então, bela capa aqui, aqui gente, aqui também tem escritores, tem escritores, escritores, mas por que está aqui? Porque isso é algo interessante, que eu até cheguei a falar, eu explico isso no módulo lá do Vampiros no Mundo, dentro do curso online do Fantastic Cursos, do Dissecando Vampiros, tem um módulo lá que eu faço, analiso os vampiros do mundo todo, e chama muita atenção a questão de que boa parte dos monstros são femininos, e isso tem uma razão de ser, isso indica uma ansiedade, um medo do masculino em relação ao feminino, que aqui, no caso, os terrores asiáticos estão até trabalhando. Então, nesse aspecto, você vai encontrar aqui diferentes narrativas que abarcam justamente essas questões, os medos de várias formas, dessa região do planeta. Aqui você vai encontrar, você vai encontrar contos de escritores, escritores como A.T. Sérgio, Ana Lúcia Merege, C.B. Kaihatsu, Camila Pelegrini, Carlos H.F. Gomes, Daniel Gruber, Fabiano Soares, Greg Polo, E.C. Claire, Pimentel, Redjan C.S., Júlia do Passo Ramalho, Juliane Vicente, Lucas Marquete, Mara Vanessa, Mia Sardini, Rafael Steck, Sabine Mendes Moura, Ursula Antunes, Tereza Helsen e Vitor Gaziano. Eu gosto das antologias porque, além dos nomes que eu já conheço, também eu sou apresentado a vários nomes novos. Então, belíssima edição aqui. Agradeço também pelos organizadores, pelo convite para poder fazer aqui o textinho, contribuir com o textinho aqui da quarta capa, assim como também das orelhas aqui da edição. E aproveitando que eu estou falando aqui dos terrores asiáticos, neste momento que eu estou gravando este vídeo aqui. Dado o sucesso desta antologia aqui, a Luva Editora também convidou mais escritores. Escritores para tecer quais são os medos da América Latina. Quais são as criaturas que inspiram terror aqui no nosso... na América Latina, né? Então, fica a dica. Vou deixar o link aí também, não apenas do Terrores Asiáticos, mas da campanha para você conhecer e, se gostar, apoiar do Terrores Latinos, beleza? Então, parabéns à Luva Editora pela publicação, beleza? E é isso. E quais outras obras de autoria feminina do Fantástico Nacional e suas múltiplas expressões você leu recentemente, gostou e recomenda? Coloca aí nos comentários. E muito obrigado a você por mais essa presença nesse vídeo do Fantástico Cursos. A gente se vê na próxima. Confia outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.